Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e isso daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você vê, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de R$3,00 escondido, que são 60 vídeos, 60 códigos, R$180,00 de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de moda estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o access connet no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já sendo um profit, ou seja, colocou ali R$10,00 com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou R$10,00 você ganha R$15,00, colocou R$1,00 você ganha R$15,00, colocou R$1,00 você ganha R$1,50, é isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Bem, ainda mais um vídeo, guys, estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net, mais um dia testando caixas, e hoje a gente vai estar trazendo um teste aqui pra vocês da caixinha da Valve, da Revolver Case, cara, caixinha de R$2,00 que vem alguns revólveres aqui bem caros, tipo Revolver Fade, e tem algumas outras skins aqui, tipo a Royal Paladin e a Pontes do Air que são bem legais, a Tiger Muff, e basicamente é isso, vamos abrir aí 100 caixas dela, e ver se essa caixa é uma caixa boa, se tá compensando abrir ela aqui no CSGO.net, beleza? Bora lá então, maratona de teste de caixas. Mano, essa Scar 20 Outbreak, ela é linda dentro do jogo, cara, é uma das Scar 20 mais bonitas que tem, velho. Ela, que era, se não me engano, aquela Canarinho, algo assim, e algumas outras aí. Lembrando que quem puder já deixar o like e se inscrever pra dar aquele fortalecimento, e pra quem não viu, assisto no começo do vídeo aí que fala sobre o código amigo, o bônus, o brinde, e mais o sorteio de R$11,00, e o código que tá rolando aí no vídeo, cara. Aproveita, hein. Mano, pegamos uma Royal Paladin God, de começo assim é bom pegar uma skin vermelha, dá pra ver que a caixa tá com um drop bom de covert, ela não veio cara, então não foi tão legal assim, mas foi uma covert, né mano, já tá bom. Essa caixa aqui, acho que, creio que seja mais cara que essa Royal, então seria mais interessante pegar ela, cara. Ou uma faca, né, claro, faca é sempre bom, cara. Nossa, tá com bastante perda total, que é aquela quando você abre, vem R$8,00 e vem R$1,00, tá ligado? Perde praticamente tudo, eu não gosto de caixa assim, pra ser sincero. Ó, P90... Tô sentindo que vai vir essa case harness pra gente, R$41,00 essa P90 aqui? Como assim, cara? Eu nem sabia que podia ser tão caro isso, cara. Mano, ganhamos já... Mano, 40%, não, 40%, não, 20% do valor que a gente tá gastando mais ou menos ali, cara. 25% ali, a gente ganhou numa abertura. Beleza, foi legal. Vamos continuar abrindo aqui. Deu uma ajuda boa pra essa caixa aí, essa skin de 40 dólares. Nem sabia que podia vir ter um cara assim, velho. A avalanche também, ela é bonitinha, paga alguma coisinha. Deserto de Corinthians. Tá, mas foi prejuízo. R$5,00, R$8,00, R$12,00. É, essa caixinha tem uma skin com preço interessante, cara. As skin dessa caixinha não são tão ruim, não, cara. Mas, às vezes, tá vindo ruim, mas... Também tá dando uma hora, tem hora que tá pagando bem, cara. Vamos ver aí. Essa ricochete, ela pode vir R$0,80 ou pode vir R$3,00. É uma, ó, R$0,26 ou R$4,00. É uma oscilação grande, cara. É meio perigoso essa oscilação. Eu não queria ganhar um revolver fade de uns R$80,00, cara. Eu achei o mais caro. Seria interessante, pra falar a verdade. Tá, R$6,00, R$4,00, R$2,00. Cara, até essa bison vem caro. Toda a caixa que eu recebi dessa cara, será que tem? Que são uma oscilação tão grande de preço assim, cara. Eu sei que essa power, ela pode vir cara também. Shape wood. Podia vir mais uma de R$40,00, né? Não veio um... Cara, R$40,00 pra um é uma diferença grande, hein, cara. 5, 1, 7. Quase pagou. Vamos ver se no final a gente vai ter novo. Vai ter os R$200,00. Corinthians. Essa daqui acho que é a pior skinzinha da caixa, essa 12, velho. Tá, deu ruim. Mais 4. Tiger Muff. Essa Tiger Muff pra mim que era mais cara, velho. Ela tá vindo bem baratinha. Mas eu confundi a skin. Essa Retribution pra mim não era tão cara, era bem baratinha. E até agora nenhuma AK e nenhuma R8 fade, cara. Triste. Queria muito um dos dois. Espero pegar uma AK pro final, porque eu gosto muito dessa AK. Pra mim essa AK é linda, velho. Opa, pegamos uma R8 fade, só que acho que veio o pior possível. 3 dólares e uma R8 fade. Tá, vamos aceitar. Fazer o que, né? Pegamos uma R8 fade, quer dizer que a gente já pegou as duas skins. Convertida a caixa é legal. Mais rosinha. A gente pegou só uma até agora que foi pelo dentro. 2h46, mais uma rápida. 4, 3, Profit. Beleza, mano. Mano, mesmo assim, tá no mínimo a skin com preço bom, nem sempre a gente tá tirando um Profit, cara. Tá ficando sempre perto ali. Vamos ver aí quantos que vai dar no final pra gente. Vamos ver se vai chegar no final. Ó, pegamos mais uma skin rosinha agora. Exectorner. Uma G3 de 4 dólares. Carinha essa G3, vou falar pra vocês. 1, 1. 38, 4 prejuízo. Meio prejuízo, né? Metade. E vamos indo aí. Vamos ver como que fica, velho. Tá, prejuízo de novo. Mais 4. E a próxima é as últimas 4. Beleza, as últimas 4 vai ser em modo rápido. Não veio nada aqui agora. E as últimas 4 em modo rápido. Não veio a faquinha que eu achei que poderia vir pra gente. E mano, nos 200 dólares gastos, ganhamos... Perdemos 30 dólares. Estamos com 167. Então foi ruim. Mesmo pegando uma skin de 40 dólares, a gente ainda perdeu o termino. Ou seja, se não tivesse pegado essa skin, a gente teria saído 80 dólares no prejuízo, cara. 70 dólares ali. Então, manos. Não tá aprovada a caixinha da Revolver no CS2. Otonet não abre essa caixinha, beleza? Tem outras bem melhores. CS20, Shattered, Horus. Não assista um vídeo aí de teste aí que vocês vão ver umas caixinhas bem legais, beleza? E comente aí qual caixa daqui é que eu trago aí. Eu vou trazer maratona. Eu vou trazer todas as caixas da Valve e todas as caixas do CS2.net em si, cara. Vai ser uma série de muitas caixas, beleza? É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Boa sorte no sorteio. É nóis. Valeu! E aí? E aí?